Qual é o problema? Eu só quero que o meu de direito. Antes que isso seja tirado de mim também, né? A mãe tá morrendo e você tá mais preocupado com a herança do que com a saúde dela. O que você queria que eu fizesse? Que eu esquecesse a minha parte e ficasse com tudo, como sempre. Que isso? Eu nunca faria isso com você? Claro que não. Sempre certinho, perfeito. Quando você começou a me odiar... Não é possível. Eu nunca te odiei. Mas teve um dia que tudo mudou. Você caiu, bateu a cabeça. Passou dias em coma. É um milagre você estar aqui hoje. Mas você era criança e você não tem culpa. Pois é. Ninguém me culpava. Mas a minha consciência, essa, não me deixa em paz. Eu olho pra você e eu consigo escutar os gritos da mãe naquele dia, pedindo socorro. Me perguntando o que você fez com ele. Esquece isso, Manu. A gente era criança. Desde então eu passei a ser isso. Isso. O ser desprezível da família. O irmão do mal. Olha aqui. Ei. Deixa eu te falar uma coisa. O que mais me machuca é essa distância sua, essa raiva sua de mim. Você não sabe o que você tá falando. Eu quase te matei. Mas não matou. Eu tô aqui. Sabe? O que me mataria mesmo é sentir que eu sou odiado pelo meu irmão. Isso sim. Eu tentei a vida inteira, mas eu nunca consegui te odiar. Nunca. Ei, Manoel. A gente precisa se unir, irmão. A gente precisa cuidar da nossa mãe. A gente precisa cuidar da nossa mãe.